Meus amigos, já faz algum tempo que nós abordamos aqui no canal a possibilidade da vinda de todos os ninjas aí, clássicos pelo menos, né, no Mortal Kombat 1, de nós termos todos eles ali no roster como jogáveis. Nós fizemos um vídeo aqui, já tem um bom tempo que eu vou até resgatar aqui pra vocês, o que que rolou na época, o que que o Edbum comentou a respeito e tudo mais. Depois disso, o nosso querido Edbum veio aí lá pro mês de novembro e fez uma outra provocação com relação a isso e no mês de dezembro nós tivemos aí a confirmação de mais conteúdos. E no vídeo de hoje, cara, eu só quero resgatar esse assunto aqui, porque essa possibilidade de termos todos os ninjas aí no Mortal Kombat 1 está mais forte do que nunca, cara. Isso é algo que me deixa muito empolgado, porque nós temos muitos personagens ali ninjas, né, não só os homens, mas também as mulheres, que são muito fodas e eu acredito que todos eles, cara, podem sim estar presentes no game. Saltações deles, seu Caio Nobre e bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 na escala delicioso. Se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado, né? Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? E aproveitando, galera, acessem aí o nosso site que é o meialua.net, pois como eu disse aqui num vídeo passado, a gente já tá jogando aí o Prince of Paris The Lost Crown, teremos conteúdo aqui no canal dele e também análise lá no nosso site, entre outras coisas bem legais de joguinhos aí, grandes desse mês de fevereiro, que vão sair por lá também. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessem lá e fiquem por dentro das notícias, críticas de filmes e análise de jogos, beleza? Sem mais delongas, pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a trocar uma ideia com relação a isso. Seguinte, relembrando aqui, tá com vocês, esse vídeo que eu fiz há mais ou menos uns 5 meses atrás, onde eu abordo esse tema aqui, né? Todos os ninjas vão estar no jogo e tudo mais. Foi mais ou menos ali na época da San Diego Comic Con, que a gente tava especulando sobre que tipo de trailer nós veríamos lá, já que a Netherrealm tinha confirmado a sua participação nesse evento com um painel próprio de Mortal Kombat, né? Que, no final das contas, acabou aparecendo ali pra nós um trailer focando em Limei, Tânia e também no nosso querido Baraka. O famoso trailer dos Ungadi, que foi muito legal, diga-se de passagem, né? Só que, nessa mesma época, nós tivemos aqui, ó, como eu mostro nesse vídeo, essa publicação do Mortal Kombat Addict Fatalities Daily, né? Como vocês podem ver, falando o seguinte, ó. Esse novo trailer de Mortal Kombat pode muito bem ser uma dica de que todos os ninjas vão estar realmente no game, né? Uma possibilidade de que todos os ninjas estarão no game. E aí o Ed Boon pegou essa publicação e retweetou falando, pode realmente ser esse o caso. Ele já tava dando alguns indícios de algo nesse sentido pra nós. Acabou não sendo isso, né? Como vocês bem se lembram lá, acabei de mencionar aqui qual o trailer que eles mostraram lá pra nós. Só que, um pouco mais pra frente, né? Alguns meses depois, após o lançamento do jogo aí, nós tivemos também essa publicação aqui, ó. No site lá do Reddit, né? Que eles publicam muita coisa nessa comunidade Mortal Kombat. Onde o cara colocou o seguinte pra nós. Já haviam revelado pra gente aqui o nosso querido Reptile. Tremor também já tinha sido mostrado pra gente junto com o Omni-Man. Já chegou, já tá disponível aí no game. Hermar, que vai chegar logo mais pra gente ali em meados de março, abril e tudo mais. E nisso ele menciona o seguinte aqui no texto, ó. MK1 está apenas a dois slots de distância pra termos todos os ninjas pela primeira vez na franquia disponíveis no jogo. Como personagens jogáveis e tudo mais, né? Aqui, vocês podem ver que nessa imagem, ele coloca o nosso querido Noob Saibot e também o Camelion, como outro ninja que nós estamos esperando aparecer no game. No entanto, neste presente momento, nós já temos aí anunciado a nossa querida Camelion, que vai chegar agora no próximo dia 16 de janeiro. Então, já temos sim este personagem confirmado, mesmo que ele seja um Camelion, aparecendo aí no Mortal Kombat, né? Aqui, ele fala como personagens jogáveis. Infelizmente, né? Dois desses ninjas são apenas Camels, né? Que auxiliam os lutadores principais ali na extensão de combos, armadilhas, setups e tudo, né? Mas, eles estão presentes no game, querendo ou não. Agora, o único aqui que tá faltando, realmente, é o nosso querido Noob Saibot, que a gente já conversou algumas vezes aqui no canal também. E eu acredito que eles estão guardando o personagem pra um novo pacote de expansão aí, que irá trazer mais lutadores pra gente. O nosso querido Ed Boon já confirmou na Comic Con Experience, que aconteceu em dezembro aqui no Brasil, que ele esteve presente, né? Que nós teremos sim, no meio desse ano, assim que eles fecharem o Combat Pack 1, a expansão de história do Mortal Kombat. E é claro que eles vão aproveitar um embalo aí pra já mostrar novos personagens que serão incluídos no roster. E a gente ainda não sabe se vai ser um pacote de expansão dessa história que já trará esses novos personagens, ou se eles vão anunciar um Combat Pack 2 também em seguida. Vamos esperar pra poder ver, mas isso aí é certeza, mano, que eles vão trazer sim novos personagens. E é bem possível que nós vejamos o nosso querido Noob Saibot, que já rolou rumores aí acerca dele. A nossa querida Jade também, a Ninja Verde, né? Famosa aí, clássica dos Mortal Kombat antigos, também deve retornar, eu acredito. Já conversamos sobre isso. Tem um vídeo específico da personagem aqui, falando inclusive da publicação lá da sua dubladora, que ela estaria fazendo alguns trabalhos lá nos estúdios Warner. Mas tem um outro ponto aqui, eu mostrei pra vocês apenas a publicação do Reddit, certo? Nós tivemos, depois dessa publicação do Reddit aí, mais um post, mais um retweet, né, do nosso querido Edboom, onde ele fala o seguinte, ó. Ele pega aquele título da publicação, coloca aqui, na verdade acho que trouxe o título, né, onde o cara diz que faltavam apenas dois slots pra termos todos os ninjas incluídos no game, como personagens jogáveis. E aí, o Edboom simplesmente comentou, cara, quando ele retweetou isso daqui, ó. Apenas espere. Just wait. Ou seja, isso daqui pra mim é um forte indicativo de que nós teremos sim todos os ninjas disponíveis no Mortal Kombat 1 como personagens jogáveis. Seja o boneco principal ou Camel, né, porque Camelion e Tremor, eles são Camel Fighters e eu acredito que eles não venham como bonecos principais. Infelizmente, né, porque eu gostaria principalmente de jogar com o Tremor, que é um boneco muito bom, cara, lá no Mortal Kombat X. Mas o Noob Saibolt, eu acredito fortemente que eles devem trazer sim como um personagem principal aí pra gente poder controlar mesmo no Mortal Kombat 1, assim como a nossa querida Jade, né. A Scarlet, cara, que é a ninja vermelha, por assim dizer, que apareceu no Mortal Kombat 9, ela não é clássica assim, né, mas é uma personagem que muita gente gosta. Eu acho que ela não vem. Eles devem deixá-la na geladeira aí por um tempo, de repente poder aproveitá-la num próximo jogo, alguma coisa assim. Embora nós tenhamos indícios da boneca aí no Mortal Kombat 1, né, mas eu acho, na minha humilde opinião, que eles não irão trazê-la agora. Se trazer, é vantagem pra nós que gostamos dela, entendeu, poder ver ali o seu gameplay totalmente repaginado e tudo mais. Ou, de repente, quem sabe eles tragam ela como Camel, né, obviamente muita gente não gostaria dessa opção. Eu preferiria que eles trouxessem como personagem jogável mesmo, personagem principal no caso. Mas vamos esperar aí e ver o que o futuro nos reserva, meus amigos. Eu só sei que, depois dessa publicação Dead Boom, confirmação de expansão de história e tudo mais, eu dou quase 100% de certeza que nós teremos sim todos os ninjas ali clássicos do Mortal Kombat aparecendo aí no Mortal Kombat 1, incluindo Camel Fighters e bonecos principais. Deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal, o que vocês pensam acerca disso, com relação ao Noob, ao Tremor que já foi lançado aí, a chegada da Camelion. Se vocês acham que existe uma possibilidade deles trazerem o Camelion também, copiando ali os ninjas, Scorpion, Sub-Zero, Reptile e tudo. E quais personagens vocês acham que eles irão anunciar junto dessa expansão do modo história. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho